Inevitável é te esquecer Já tentei mais de mil vezes me esquivar Fiquei com outras pessoas Pra não me apegar em você Mas que cupidez acabou com a minha má Anjo do amor me diz que ela Presta no romance tá igual bala perdida Dessa vez acertou meu coração Me revela que é ela A malandre linda que eu encantei Me revela que é ela A mais gostosa do Unifã Vida, aquela sentadinha que judia Assim cê acaba cá Minha vida, linda, bandida Puro prazer é te envelhecer Vida, aquela sentadinha que judia Assim cê acaba cá Minha vida, linda, bandida Puro prazer é te envelhecer Em te envelhecer Em te envelhecer Em te envelhecer Mas que cupidez acabou com a minha má Anjo do amor Me diz que eu me diz que ela Presta no romance tá igual bala perdida Dessa vez acertou meu coração Me revela que é ela A malandre linda que eu encantei Me revela que é ela A mais gostosa do Unifã Vida, aquela sentadinha que eu encantei Vida, aquela sentadinha que judia Assim cê acaba cá Minha vida, linda, bandida Puro prazer é te envelhecer Em te envelhecer Em te envelhecer Em te envelhecer Mas que cupidez acabou com a minha má Anjo do amor Me diz que ela Presta no romance tá igual bala perdida Dessa vez